Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Hoje iniciamos uma série de programas sobre os milagres de Jesus Hoje nós vamos abordar dois deles, vai ser um programa sensacional Eu espero que você continue conosco, não muda de canal não, fica aqui que você vai aprender muito sobre Por que Jesus fez o milagre da água para o vinho, qual foi o propósito daquilo Também vamos falar naquele episódio onde ele cuspiu na terra, no bar e fez uma lama e colocou no olho de um cego Por que ele fez aquilo? Hoje muitas pessoas usam essas passagens para dar base para o que estão fazendo Às vezes tem muita gente cuspindo para fazer milagre, mas Jesus também cuspiu Vamos falar um pouco sobre a diferença, ou se há ou não há, dos milagres de Jesus Para muita coisa que a gente vê nos dias de hoje Para debater um pouco sobre os milagres de Jesus, especificamente esses dois Recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras Em paciência, pastor Silas Cavalcante, bem-vindo ao Antenados Obrigado André, prazer Você já viu o cara que cospe na boca do outro? Já viu o vídeo Ele usou isso, Jesus Cristo fez uma lama Ele está precisando entender Cuspiu nele Totalmente fora de propósito, mas tem gente para tudo Vamos falar um pouco disso, quais os propósitos Eu acho que a conotação aí é importante, né? Sobre essas questões de efeitos do passado Paulo, as pessoas levavam lenço para Paulo também E os enfermos eram curados de fato, né? As sombras de Pedro Os enfermos para que supostamente Pedro passasse por assim Mas vamos tentar entender isso aí de uma maneira mais racional Acho que há muita irracionalidade nisso aí Existe racionalidade nos milagres? Para falar também um pouco sobre isso Recebo ele que é diácono da igreja presbiteriana em Correia E também é capelão Daniel Silva Querido, bem-vindo ao Antenados Boa tarde, é um prazer estar aqui É complicado A situação evangélica que a gente vive hoje Mas a gente vai tentar entender aí Com base bíblica Que é a nossa regra de fé e prática O que é que tem acontecido Daniel, existe razão em um milagre? Temos como racionalizar e explicar pela razão? É possível Vamos falar então Vamos debater aqui no Antenados A gente tem que abrir tudo aqui Festa em razão, é fideísmo Eita Deus, é forte isso aí Também para falar sobre isso Recebo ele que é pastor da igreja da cidade Adriel Ambrosa Adriel, meu amigo, bem-vindo ao Antenados Obrigado, André É um prazer estar aqui mais uma vez no Antenados A gente vai falar um assunto que estou afiado Ontem mesmo eu estava comentando um vídeo na internet Isso aqui ontem mesmo eu fiz uma lama E curei o cara Não, graças a Deus Graças a Deus nunca me veio essa ideia E não faço questão não Mas vamos debater E vai ser bom esse debate Obrigado pela sua presença Também recebo ele que é líder do projeto O tempo é agora Maicon Lima Brother, bem-vindo ao Antenados Prazer, satisfação é minha Muito obrigado pelo convite A barba é propósito? É, acho que é despropósito É despropósito É descaso, André Preguiça mesmo de fazer Olha, você pode participar conosco Durante todo o programa Nós colocamos na sua tela Os contatos para você Interagir com o Antenados na geral E também nós temos o WhatsApp DDD21-98079-2961 Manda sua pergunta Uma sugestão de pauta de programa E a sua participação De preferência por vídeo E você pode fazer um vídeo selfie Grava e manda para esse número do WhatsApp Que está aparecendo aí na sua tela da Boas Novas E não esqueça de falar Ou então escrever o seu nome E a localidade de onde você está falando Para a gente poder botar nos créditos Pastor, deixa eu iniciar falando um pouco Claro, e esse é o primeiro programa Que nós vamos abordar Milagre é milagre de Jesus Para poder entender o contexto Por que ele fez isso Qual o objetivo e propósito E claro, os maneirismos Vamos dizer assim Diferentes que Jesus usa Claro que na sua grande maioria falava Está curado Ele falava Em outros ele não se limitava a falar Ou ele fazia alguma coisa Ou ele O de hoje, por exemplo Ele cuspia e fazia uma lama Teve outro que ele cuspiu diretamente No olho Nós queremos entender um pouco Mas antes da gente falar propriamente Sobre cada um O primeiro milagre de Jesus Que será abordado hoje Transformar a água num vinho Aconteceu Muito, vamos dizer assim Pelo menos na nossa cronologia de hoje Tarde, ele demorou um pouco Desde nós sabíamos que ele era filho de Deus Ele poderia ter, talvez aí Usado os poderes sobrenaturais Que eram sobre ele Mas o início do seu ministério Do primeiro milagre Parece que teve uma lacuna Muito grande Por quê? André O milagre da transformação Da água em vinho Ele traz vários ensinamentos Para nós Primeiro O aspecto De um Cristo Que não se colocou Como um religioso O primeiro milagre Se dá numa festa Na Bodas de Caná Onde tinha pessoas ali Comemorando E as festas, né? As festas Naquela época Chegavam a durar sete dias E ele foi convidado Para essa festa O texto diz que ele foi convidado E ele e os seus discípulos Foram para essa festa Demonstrando que o cristão Ele não tem que se isolar do mundo Ele é um ser social Então ele foi ali Se socializar com aquelas pessoas Em determinado momento Houve ali uma falta De um Do elemento principal, né? Acabou o vinho Acabou a alegria Vinho representa a alegria E ali Houve a A falta daquele vinho Segundo os relatos Foi o primeiro milagre de Jesus E é o único milagre Que não está nos sinóticos Só está no evangelho de João E ali Demonstra ali também O aspecto De uma De um caráter Da 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 providência de Deus Na hora da dificuldade Do ser humano Então acabou o vinho Acabou a alegria E ele manda Através Maria vai até ele, né? E aí tem aquela famosa frase Eu tenho contigo, mulher Ainda não é chegada A minha hora Mas Alguns pensam até que Jesus Foi grosso com ela Não Aquilo foi uma forma natural De ele falar Porque ele sabia de tudo Ele sabia Ele é o próprio Deus ali E aí Alguns que Não acreditam que Jesus Cristo é Deus Ele ali Demonstra também O seu poder de Deus Ele demonstra que ele é Deus Na sua presciência E no seu poder E ali também Ele consegue Demonstrar Que o vinho Que ele trouxe Não era mais o vinho Da religiosidade Porque o próprio mestre Sala Disse, olha Normalmente se serve o melhor vinho No começo E depois o pior vinho No final Aqui foi diferente Então ali já começa a demonstrar O seu evangelho O seu propósito Então não é numa igreja Não é numa sinagoga Não é numa mesquita É dentro de uma festa Junto de pessoas Num relacionamento social E ele traz ali A providência de Deus E me relata Ali é um antitipo Do que aconteceu com Moisés Moisés também Mandar E o que nós menos temos feito Nos dias de hoje É tudo o que Jesus manda Estamos querendo fazer O que nós queremos E não o que Deus manda Então Maria nos ensinou Fazer tudo quanto ele mandar Deixa eu entrar um pouco Nesse sinto de Maria aqui Porque não tem como Eu mencionar isso Certa vez num debate Até sobre Maria Não tem nada na geral Teve um padre Muito bem preparado Eu estava nesse debate Eu estava E quando você conversa Com outras pessoas Você vê muito Ser usado como base Essa passagem No sentido de Maria Abordar Jesus Falar, olha Acabou Ajuda aí E ela intermediar De alguma maneira A pedido dela Jesus fazer Esse tipo de milagre Que foi feito aqui Em Canadá, Galiléia E isso toma Como base um pouco Para sustentar A questão que Olha, Maria roga por nós Nós podemos orar Por ela e tudo Como é que vocês entendem A participação de Maria No ministério de Jesus Principalmente Nessa questão de milagres De pedir Foi, enfim Era mãe, terrena E eu entendo às vezes Não por obediência Mas por uma presença Também de Jesus De poder fazer aquilo Mas vocês entendem que Isso dá qualquer tipo De sustentação Diferenciada para Maria Diante de Jesus E aquilo que Jesus Vai executar A gente vê A própria fala De Jesus para Maria Que tenho eu contigo Mulher Não que o mulher Fosse uma forma rude Como o pastor falou Era até uma forma cordial De tratar as mulheres Não no caso A mãe dele Mas ele mesmo falou Ainda não é chegada A minha hora Então Foi meio que assim Falando bem a grosso modo Fica lá Eu sei a hora Que eu tenho que agir Não preciso ser avisado Então assim Entendendo Nesse linguajar popular A gente vê Que Maria Sendo uma serva de Deus Foi repreendida Pelo próprio filho Calma Espera Que na hora certa Eu vou fazer Não precisa De intermediários Para me pedir Na verdade Então o que você está falando André Justamente o contrário O que usam Talvez como base Para falar que Maria Intercede por nós É o contrário Quando ela quis Intermediar Ela falou Calma aí Deixa que isso aqui Sou eu É isso que tu tira Também André Quando tu vê um pouco Maria interfere Não somente nesse Qualquer momento Do mistério de Jesus Em algum sentido Para que possamos entender Que ela era um pouco Privilegiada Ela poderia rogar Por nós Como muitos acreditam hoje Eu entendo ela Como um servo Que poderia ser eu Que poderia ser Qualquer um de nós Ali perto de Jesus Nós como humanos Vendo Jesus Está acontecendo isso Ajuda Ou vai ressuscitar Lázaro Ou faz isso Ou faz aquilo Ok Eu posso fazer Assim como ela fez Agora se é a hora Aí eu não sei Podia ser comigo Ele fala Adriel Calma aí Não é a hora Quantas vezes Deus não fez comigo Já passou tu na Bíblia Adriel Adriel Não é a hora Ainda pegando Esporra de Jesus Agora Quanto eu ser Intermediador Entre eu e Deus Isso é impossível Se a gente for olhar Para a própria Bíblia Lá em Hebreus Em Gálatas Você vai ver que Jesus passa a ser O nosso sumo sacerdote Ele é o único Intercessor ali Naquele momento A partir da nova aliança Aquele papel De ter um ser humano Que é o nosso sedex Entre eu e Deus Não tem mais É Jesus Por isso que a gente ora Em nome de Jesus Amém Jesus é esse Intermediador Entre eu e o Pai Então Essa passagem aí Ela é muito importante Para os católicos Tanto que ela faz parte De um dos mistérios Do Santo Rosário Do Terço Tem lá os mistérios Miraculosos Mistérios jubilosos E ele é um dos mistérios E é a base Da sustentação Do dogma De que Maria intercede Ou seja Com todo o respeito Aos católicos É uma hermenêutica Muito fraca Muito pobre É inconsistente Pegar uma passagem Seria assim Pegar um ato Tão natural Uma coisa cotidiana Para poder É uma pessoa Uma pessoa que não lhe ajuda Justificar uma intercessão No céu Intercessão E aí a gente vai para Paulo E Paulo quebra logo isso Quando ele diz Só um só mediador É uma questão matemática Há um só mediador Todo o respeito aos católicos Todo o amor pelos católicos Mas essa base De pegar essa passagem E criar um dogma Secular Para poder justificar Uma intercessão de Maria Com toda boa vontade Com todo esforço Com toda exegese Hermenêutica possível Não há base para isso A gente vai até ver isso Um pouco antes Talvez do início Vamos dizer Do ministério de Jesus E dos milagres Quando ele era Criança né Adolescentezinho Talvez até pré-adolescente Dentro do templo E a mãe vem no sentido Sumiu Não sei o que Calma aí A gente já vê ele Sinalizando um pouco Que filho terreno Respeita mais que Ele está acima dela Acima No projeto de Deus A gente Nessa situação Lá das bodas A gente poderia até pegar Que o próprio noivo Chegasse até Jesus E rogasse né Jesus acabou o vinho Mas ele ainda Não havia se manifestado Então Maria Que sabia Que Jesus era o filho Que era Deus Ela chega até ele Não que isso Exalte a ela Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Porque também Muitas pessoas perguntam Bem Se ele nunca tinha feito Milagre algum Vamos dizer A não ser Se a gente entender um pouco O próprio nascimento Virgem Virgem Como um milagre Mas é o primeiro Como é que Maria Entenderia que ele podia Fazer tais milagres Se ele nunca Tinha feito Anterior a isso Será que Tem pessoas que falam Será que dá a base Para entender que Existem coisas que não estão Na Bíblia Mas que Maria já sabia Ele fez milagre antes disso Por isso que ela Olha Quando deu vinho Ela chegou Olha Transforma água em vinho Não como sendo o primeiro Milagre de Jesus Na sua vida Mas o primeiro relatado Será que a gente pode Entender um pouco isso E depois também Vou falar um pouco Sobre qual o propósito disso Porque hoje A gente pode entender Um aprendizado Eclesiástico bíblico Em cima disso Mas para quem estava Naquele momento Naquela hora Porque hoje Nós debatemos muito sobre isso Por exemplo A gente vê muito milagre Do pau E emagrece 5 quilos Tem pessoa que fala Em São Dali Olha a pergunta é Qual o propósito Estou precisando De esse milagre Eu estou precisando De 5 seguidos deles Mas muitas pessoas até Imagine você Naquele momento Transformou a água no vinho Qual o propósito Já que as pessoas Segundo o vinho A pessoa não está Nem mais sentindo gosto Muita coisa Porque já era um pouco Forte, fermentado ou não Não sei se a gente Pode falar um pouco disso Mas podemos Além do ensinamento Que isso nos dá Do segundo o vinho Qual é o propósito Propriamente Naquele contexto Que as pessoas Estavam vivendo Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau